É só pra relaxar viu Acende, cruxa, freio de sol Ou vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso bem numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Senta, vai, senta, vai Olha a gama na minha pegada piranha Tu quer sentar pra mim O papo e a dor E onde é que vem que eu tô afim Que morre na delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Gostoso Eu vou sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou te fazer pirar Eu vou botar Você não gosta Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando, sentando, sentando assim Bem gostoso em que eu vou botar, botar, botar Se prometer eu tenho que cumprir, viu? Gostei na minha lista, agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar um mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar, vou esperar, me responder Ligar, cobrar, vou aceitar, não vou brigar, vou atender Vai no orelhão, é só descar, não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular, não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É pra quem sabe de amor Caio Teclas CDS Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder Se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar Que hoje eu sei Que só você Sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Ah, se ela voltasse Viu, cara DJ Ah, se ela voltasse Viu, cara DJ Não erraram nunca mais A bandidona chegou Falou que é zero emoção Não tem sentimento Não se envolve não Conhecer meu lado Bruto Safado Sem vergonha Ela disse Eu quero E eu disse Então pode Ai, 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 ai Dona lá para Ai, 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 ai Tá com a narrava As bandidona eu prendo As cachorrona eu adestro Ela se apaixonou Só porque viu que eu não presto Vou voltar vai Amor Volta vai Amor Volta vai Que esse Che De ser Bandida E a Reboleta corre Só pra ti Só pra tu Ela sente Ela se apaixonou Ela se apaixonou Ela se apaixonou Só porque viu que eu não presto Vou voltar vai Amor Volta pra mim Que esse Che De ser Bandida Minha Reboleta corre Só pra ti Só pra tu Ela sente Ela queira Vou voltar vai Amor Volta vai Que esse Che De ser Bandida Minha Reboleta corre Só pra ti Só pra tu Ela sente Ela queira Ela se apaixonou 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 roxo Amor Eu te peguei, fiz as penas tremendo Nunca amogou E nunca esqueceu Conta pra sua amiga Quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as penas tremendo Eu te peguei, fiz as penas tremendo Nunca amogou Ele te peguei, eu pequei, eu pequei Meio Pare Do jeito Este cara sou eu Ele cara que te deu tapar na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu, ele sou eu Desce com o chão, estendeu Olha o cara que te comeu, ele sou eu Esse cara sou eu Caio Teclas, CDs Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulheres que me aparecem, ó Zé Maluca Ai, 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 que mina que vença Vou voltar com o Lula Tcheka Ai, 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 que mina que vença Vou voltar com o Lula Tcheka Que mina que vença Vou voltar com o Lula Tcheka Ai, 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 que mina que vença Vou voltar com o Lula Tcheka É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Pra voltar pro vulto Porque é o rei do sexo bruto Safara Cachorra Eu disse que não ligou pra machuco Eu disse que não ligou pra machu Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Que queixa Eu gosto Que assumir o relacionamento Não posto Pega o tente Eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Pra voltar pro vulto Porque é o rei do sexo bruto Safara Cachorra Eu disse que não ligou pra machuco Mas me vi pedindo porra Safara Cachorra Eu disse que não ligou pra machuco Mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto Eu gosto Pede o tente da Maria Queixa Eu gosto Que assumir o relacionamento Não posto Pega o tente Eu tô apaixonado Eu gosto Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aqui no vasinho seu José, quatro mesas lotadas Só pra você que tá sofrendo, tá chorando Segura assim ó Todo dia do meu parto, eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta e sai Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco Pensando nela A cabeça, a sua imagem No meu peito, a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão, quando minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor com ela Eu te sei já de toda solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Tem que dar todo solidão Que minha alma extravasa Não suporta a vontade De fazer amor com ela Essa aqui pode preparar a dose Quem não tá sofrendo vai sofrer agora, viu? Não existe esse homem que não chore com essa música, Caio Se eu não conseguir cantar é porque eu chorei, viu? Perdão Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo que é o amor Nas noites mais escuras Os bares nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho A falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Olha você De um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Vem muita tristeza no olhar Mas evita molhar Tá, eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Eu sei que o amor É igual Como o tempo que voa Se não lhe tenho Bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minhas mãos E me diz então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Muito obrigado Boa noite Tchau 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 Tchau